E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Headline super linda. Olha só que float sensacional que ela tá. Ela tá parecendo o Minimal Year, porque não existe Factory New. Se você quiser participar desse sorteio dessa AK-47 Headline, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e deixa o seu trade link do lado. Quanto mais comentários diferentes você fizer, maior a sua chance de ganhar. Se comentar igual, é desclassificado. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO no CSGO.net e ver se hoje a gente consegue aquela faquinha tão sonhada. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, basicamente, a gente vai tentar upgrades para facas sensacionais. E eu vou pegar essas facas para mim. Então, já vamos lá para o site. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, você entra pelo link que está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e eu utilizo o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2APAY. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo pra ganhar 35% de bônus. E além desse bônus, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma K47 Fire Serpent de R$ 5.000. Pra participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você depositar usando o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. E você manda print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares, 700 bônus points. A gente já vai começar como aqui na caixa do Fallen. 5 vezes a do Fallenzinho. Como quem não quer nada. Porque hoje a gente tá com pressa. Hoje a gente tá com pressa no Profit. Bora. Fire Serpent. Uhul. Fallenzão nice. 240. A Bloodsport 92. Boa, boa, boa. 400 dólares. Foi bom. Vamos abrir mais duas do Fallen. Depois a gente abre uma do Cold. Acabou bônus points. Bora, bora, bora. Agora não deu muito bom não. Veio uma P90. Tá. E agora 77. A gente consegue uma do Cold. One of Coldzera. Coldzera, stop blowing my mind. Coldzera or Fallen, stop blowing my mind. Aí veio uma Frontside Mist. Tá, ok. 18 bônus points. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Tá, temos 700 dólares. Primeiramente, eu vou pegar as skins que eu não quero. Tipo essa P90. Essa USP, essa P90. E essa ALP. Tá. 80 dólares no contrato. Eu skin de 30. Ih, rapaz. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar não. Eu vou vender isso aqui tudo. 300 dólares. Temos 1.107 dólares. Eu vou pegar. Eu vou abrir 5 vezes a caixa de faca. Por quê? Eu quero, né? É. Simplesmente por esse motivo. Vamos. Ih, tá bugado a animação. Tá bugado. Não tá aparecendo a faquinha. Opa. Não deu bom não, hein? Ou deu. Ou deu. Acho que não. 745. Eu gastei 860. Ui. Tô lascado. Vamos abrir mais uma caixa de faca. Essa machucou, viu? Vamos abrir mais uma caixinha de faca. Marca. Opa. Butterfly Blue Steel. Boa. Deve valer no mínimo 250 dólares. 350. Boa demais. Boa demais. 70 dólares. Eu abro 5 vezes a minha caixa. Suaveira. Sei lá, né, mano? Podia vir uma... A casa imóvel. Não. Nossa, eu me lasquei. Minha caixa me ferrou. Abriu uma só minha. Nossa. Eita, faltou dois centavos. Vou abrir mais uma. Essa carreira de line é legal. Vou pegar essa carreira de line pra sortear pra vocês. Tá. Ó, se eu vender tudo que eu tenho, temos 1.101 dólares. Tá. Fazer o seguinte. Vou vender essas facas tudo. Vou vender essas facas tudo. Vou vender. Vendi. 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 Tô com 1.000 dólares. Agora a gente veio no aprimoramento, mano. E a gente vai escolher uma faca absurda pra gente ganhar hoje. Vamos escolher uma faca simplesmente absurda. Qual? Deixa eu pensar. Uma talon marble fade. Interessante uma talon marble fade. E dá pra gente tentar duas vezes ela. Vamos. Uma vez, vai. Deu bom, mano. Nice. Nice. Já ganhamos a faca absurda. Já ganhamos a faca absurda. Uma talon marble fade. Safe do safe. Agora a gente pega esses 600 dólares. Vem aqui, ó. E abre. 3 de faca. Mano, consegui a talon marble... Ó, o saldinho tá ficando como? Tô malhando. Não tô forte ainda. Não tô forte ainda, mas vou ficar. Mano, podia ter passado, né? Vou vender essa. Vou abrir mais uma no modo rápido. Take. Uh. Tá, 127 dólares. Dá pra gente abrir. Ó, a caixa de luva tá disponível, mano. Deixa eu ver se dá pra gente abrir umas duas caixas de luva. Olha que interessante. Conseguimos abrir duas caixinhas de luva. Fazer há tempo que eu não abri a caixa de luva, mano. Uh. Uma espécie deles glove fade. 250. Deu profite aqui. Deu profite aqui. Nossa, mas 250. Qual será que é o estado que ela vem, mano? Veterana de guerra. Veterana de guerra. Muito provavelmente. Vamos ver aqui. É, provavelmente é veterana de guerra. Se viesse field tested, seria insano, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar essas três skins. A K-Headline, que é de vocês. A Talon Marble Fade, que é minha. E a Luva Fade, pra gente ver se ela vai vir legal ou não. Enquanto isso, a gente vem aqui e abre mais uma caixa de faca. O aprimoramento deu bom demais, rapaziada. Conseguimos um... Uma... Um... Eita. Fugiu o nome. Uma Talon. Boa de novo a Fade. Boa. 350. Boa. Vou pegar de 350, tá, Manu? Vou solicitar de 350 também. Solicitei a de 350 e a de 240. Porque aqui nós é louco. Vamos esperar chegar tudo isso aqui. Se a de 240 for ruim, a gente pega de... Eita, maluco. Que? Duas do Pedrinho. Uh, deu bom a do Pedrinho. E agora a gente vem aqui a do... Do... Do burro. Vem no contrato. Coloca 36 dólares. Imagina a minha faca. Gucci, sua parimezge, papito. Nice. Vou pegar essa Gucci, mano. Você vai ver o que eu vou fazer com essa Gucci, mano. Vou transformar em uma Tiger Tooth. Fica vendo. Essa Tiger Tooth, eu vou transformar em uma Shadow Daggers Doppler. Vem com o pai. Aqui é o rei do profite, papito. Parei, parei, parei. Já solicitei aqui também. Parei. E agora vamos ver. Já vamos até abrir aqui o jogo. Pai é o rei do profite, papito. Ô, mano. Tô começando. Caralho, o maluco é brabo. É piada isso, meu. Não acha que eu tô me achando forte de verdade. Que eu não tô. É simplesmente piada. E vamos ver aqui na Steam o que que já chegou pra nós. Quatro novas notificações de troca. Chegou a Talon. Ela vale 800 dólares. Chegou a Luva testada em campo. E chegou a Luva veterana de guerra. A veterana de guerra a gente já recusa por aqui, né? Chegou a AK de vocês também. Já vou aceitar a AK de vocês aqui, né? Chegou a Luvinha testada em campo. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ver se vale a pena pegar ela ou não. Load 0.36. Não tá muito legal a Luva, não. Porém, é uma Luva ok, né? É uma degradê. Mas eu vou pegar. Vou aceitar ela pra mim. Peguei essa Luva pra mim. 484 dólares ela vale. E peguei também a Talon pra mim, mano. Vamos ver como é que a Talon tá lá dentro do jogo, mano. Nossa, essa Talon é linda. Essa Talon é maravilhosa. Vale 4.300 reais essa Talon. 4.300. Já peguei ela pra mim também. Já tá tudo aqui no inventário, ó. A AK de vocês e a Talon e a Luva. Rapaziada, eu tô sem patente. Eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui pro canal. Pra ver qual patente que o Saulinho pega. Vocês acham que o Saulinho é Nilba? Vocês acham que o Saulinho é bom? O que vocês acham? E chegou também a Shadow Daggers? Chegou a Shadow Daggers. Vale 150 dólares. Tá aqui, ó. 870 reais. Já vamos aceitar aqui também, ó. Ó, já entrou. Já entrou. Tá aqui, ó. Novo item. Float 0.02. Nossa, que faca linda. Absurda. Gostei demais. Eu tenho duas facas iguais, né? Boa demais. E a Luvinha, veterana de guerra, vai voltar aqui pro site. Depois eu vejo o que eu faço com ela. Então temos 250 dólares aqui no site ainda. E vamos ver quantos reais a gente retirou. Ó, 76 reais vale a caca que eu vou sortear pra vocês. 2.600 reais a luva. 4.300 reais a faca. E 771 reais a dagas. No total, 7.747 reais retiramos no vídeo de hoje. Tá maluco, mano? Lucramos muito. Ah, 7.700 reais. 250 dólares em reais que ainda tem lá. 7.700 mais 1.325. 9.000 reais no vídeo de hoje. 9.000 reais no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada dentro do jogo então, nessas skinzinhas novas. Ó, vou equipar tanto a Talon do lado CT, quanto a Dagas do lado TR. Vou equipar também a AK de vocês. A AK de vocês veio com float muito bom, ela tá muito linda. Vamos lá ver dentro do jogo então, rapaziada. Vamos começar aqui do lado CT, que tá a faquinha mais absurda que vocês vão ver no vídeo de hoje. Se liga nessa Talon Marble Fade. Que coisa sensacional. Essa luva não tá muito legal não. Vou vender ou trocar ela. Interessados já manda direct. E aqui do lado TR, a Adagas. Mano, ela tá muito linda também. Olha só, eu achei insano demais. Ah, e também tem a AK de vocês. Olha só que linda. Participa de sorteio, rapaziada. Ó, muito sensacional mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau!